Ela é tão bonitinha, olha minha irmãzinha, olha minha mãezinha e galera, hoje eu tô aqui com a minha irmãzinha Então, ela é tão fofinha que você tem que pegar na bochechinha dela, né mãe? Bochechinha bonitinha, a bochechinha dela é rosinha porque ela come jojinho A minha também é rosinha, né mãe? Então, na hora que eu chegar na igreja, eu vou gravar um vídeo falando pra Deus que eu tenho uma família boa, né mãe? Minha família é muito boa, eu gosto da minha família e tudo mais Na hora lá que a gente chegar, a gente vai orar pra Deus Beijinho E tchau! Tchau!